dois, um, estamos ao vivo pelo canal do Link TV no Facebook, hoje com Diana Duque e com Diana Duque e Júlia Kress. Kress, a gente adora esse sobrenome, Kress, já é poderoso, né gente? Ela já tem a imagem poderosa, mas o sobrenome, Júlia Kress, é poderoso. Bem-vinda, Júlia, muito bom. Muito obrigada, estou muito feliz aqui de estar juntamente com vocês dois, me sinto honrada de estar aqui entre vocês. A gente que sente. Darei o meu melhor aqui para a mulher integral e a gente sempre vai compartilhar boas experiências, o que a gente pode fazer, o que a gente pode contribuir, onde a gente pode melhorar nesse todo, né, nessa fase aí. É verdade, eu queria falar, agradecer primeiro a nossa audiência, a gente, mais uma quarta-feira aqui e aí a gente convidou hoje, assim, um assunto muito mulherzinha, Júlia, assim, você, já sei que você vai ficar fora, mas já entrar só para dar uma implicada, porque eu já conheço isso, mas é um assunto bem papo, Luluzinha, e eu que fiquei muito feliz, Júlia, por você ter aceito, a Júlia é uma especialista sobre a questão da mulher após os 40, fala daqueles tabus, tudo que a gente acha, né, aquelas frases idiotas, que depois dos 40 a mulher não emagrece, depois dos 40, é um fogo sem fim, se vocês verem, gente, a Júlia tem uma rede social poderosa, além de muitos seguidores e tudo, ela alimenta muito essa coisa toda. E aí ela posta a foto malhando, ela tem um corpo, gente, assim, de a gente espelhar, assim, olhar e espelhar. Então, eu fiquei muito feliz quando ela aceitou esse convite, que pudesse falar para a gente, né, depois dos 40 a gente fica tão, com tantas dúvidas, com tantas interrogações, esses tabus, essas pressões que tem em cima das mulheres, né, em relação à nossa idade. E aí eu dei olhada nas redes sociais dela e, assim, é maravilhoso, porque ela tem uma forma fácil de falar, dos assuntos que a gente tem hipertabu de perguntar, de falar. Então, eu quero agradecer a Júlia Cress, a gente vai falar hoje sobre a questão, né, dessa questão entre menopausas, entre todos os tabus. E aí eu queria começar perguntando para você assim, Júlia, tem aquele ditado que a vida começa às 40, mas em relação à mulher, são muitos tabus. O que a mulher após os 40 pode realizar e os mitos que dizem que a gente não pode realizar? Assim, depois dos 40, eu vou passar um pouco da minha experiência pessoal, porque para algumas mulheres, depois dos 40, a fase de tá tudo mais complicado, tá acima do peso, aí o filho saiu de casa, aí daí se afastou um pouco do relacionamento, tá mais ligada aos filhos, e tem toda essa questão. Então, é o seguinte, como você pode viver mais, mais e melhor nessa fase dos 40? Primeira coisa, você precisa aceitar que você tá entrando numa fase que nem a fase da adolescência, né? A gente resiste, 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 mas não tem como voltar para trás. Dali para adiante. Então, assim, primeira coisa, você pode escrever aí, minha amiga seguidora, você precisa se colocar no topo da sua linha de prioridade. E assim, no meu sistema e nas minhas mentorias, eu sempre pergunto assim, quais são os seus papéis? Esposa, mãe, filha, amiga, você precisa colocar aí na sua agenda, qual a tarefa que você vai fazer em qual papel? Porque quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente vai perceber que a tarefa que a gente mais, é, o papel que a gente mais desenvolve é do trabalho e mãe e esposa. Presta atenção, é exatamente isso, trabalho, mãe e esposa. E aí, quando a gente chega nos 40, a gente agora vamos equilibrar os pratos. Trabalho, esposa, os filhos estão grandes, já estão na escola, alguns casados, faculdade, e aí não pode mais sentir aquela sensação de não tô mais útil, estou no ninho vazio. Agora você vai se abraçar, se colocar dentro da sua agenda. Quando você abre a sua agenda e você não está lá, tá tudo errado. Você precisa ter a sua hora pra tudo. Pra gente desenvolver um hábito muito legal pra quem tá começando, a gente precisa quebrar a rotina. Então, se você não tem um hábito de fazer atividade física, você já coloca na sua agenda e veste a roupa de ginástica naquela hora, nem que seja pra fazer 10 polichinelos. Mas precisa se colocar na agenda. E aí você vai tomando gosto, né? Vai tomando gosto e a gente vai enganando o nosso cérebro mais antigo, né? Que é o cérebro reptiliano, é aquele que não quer que a gente desperte e faça coisas novas, quer tudo que fique no automático, quer que tudo fique muito tranquilo. Ah, não quero gastar energia, é chato, dói tudo, dói joelho. Ai, essas coisas do ai, 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 quando a gente chega nos 40, a gente tem que pensar, meu Deus, meus filhos cresceram com todos na escola, alguns casados, outros na faculdade, agora sobrou tempo pra me namorar, pra me curtir meu esposo, pra eu viajar, quando não é coronavírus, quando não é nessa época agora que não dá pra viajar, né? Porque nós brasileiros, nessa época do ano, a gente tá todo mundo guardadinho em casa, se protegendo, nada de querer viajar. E a alimentação é muito importante, cuidar, fazer esses cuidados. Tem uma mulherada aí que sempre trabalhou fora e fala, Júlia, nem fale cozinha, pelo amor de Deus. Não, não. Aí eu falo assim, minha amiga, você só vai dar valor mesmo quando você sentar e colocar a mão na massa, porque enquanto alguém estiver fazendo pra você, nem que você fique ali olhando. Porque quando a gente manuseia, porque eu sou esposa, sou empresária, tenho meu escritório em casa, meu escritório agora em casa, e tenho uma equipe de 17 pessoas ao redor do mundo que trabalha comigo no digital. Então, assim, a gente precisa, essa coisa de não ter tempo, tem desculpa, tempo a gente arruma, porque com o nosso filho cair e machucar, a gente larga tudo e vai fazer o que tem que ser feito. Então, a gente arruma tempo, sim. Se você não tem agenda, sei lá, um caderno, uma coisa qualquer, e coloca lá de 8 horas da manhã até 22 horas e preenche lá você, põe você, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não estiver bem, você não vai poder fazer um cafuné gostoso com seu marido, você não vai poder ser carinhosa com seus filhos, aquela amiga que precisa daquela DR, que precisa bater papo com a amiga, sempre vou dar aquela fofocadinha com a Luluzinha. Você não vai estar bem ali para mandar uma energia boa, no trabalho, a produtividade dessa época cai, fica insegura, baixa um pouco da confiança, será que vou perder meu emprego para o mais novo? Tudo isso é coisa da nossa cabeça, tá? Lembrando que a gente, tudo que a gente pensa, 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 acaba com a gente. A gente começar a todos os dias falar, eu envio prosperidade e amor para aquele lugar que você está negativa, e eu recebo prosperidade e amor. Então, você envia e você traz, você envia e você traz. E é importante também manusear os braços, a fisiologia, tudo isso é muito legal. Fala para a galera. Não, mas é isso mesmo, a gente está aqui para te ouvir, porque esses assuntos são interessantíssimos, a gente tem muita dúvida em relação a isso. Eu sou psicanalista, Júlia, e aí eu atendo muito no consultório muito a essa questão da autoestima. A gente tem um programa de rádio, as quartos também, eu e Jansen, e a gente estava falando disso, né? As mulheres precisam ouvir isso que você está falando, se ame, se abrace, né? Essas coisas que a gente quer ouvir muito. Não se preocupem em falar muito, porque a gente quer aqui para te ouvir. Uma outra coisa que eu queria te perguntar sobre a questão que é o desespero da mulherada, que é a menopausa. E aí, muita mulher ainda não entrou na menopausa aos 40, óbvio, mas tem a questão da pré-menopausa, ou você está se preparando para isso. E aí eu queria que você pudesse falar, eu vi que você tem bastante estudos sobre isso, e aí eu queria que você falasse para a gente sobre essa questão. Assim, para quem não sabe o que é menopausa, o que é pré, o que é climatéria, então eu vou falar o que é. A partir, anota aí, mulherada, a partir dos seus 36 anos, você já precisa já ficar uma teminha, plim, alerta, 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 para você começar a fazer o seu trabalho de prevenção. Você vai, as médicas da minha equipe, elas sempre recomendam um exame chamado FSH. É um exame folicular que diz como é que estão os seus folículos, se está descendo, como é que está, aquela coisa toda. Então, você vai procurar seu ginecologista para fazer um exame folicular já, para saber se você está na pré. Mas se você for aquela menina resistente, que não ganha médico, se a sua menstruação está meia louca, está tipo, mês vem muito, mês vem pouco, porque daqui a dois meses não vem, e o seu grau de irritabilidade está lá em cima, você está sentindo que você está inchando, está comendo um pouquinho, está inchando, está dando aquela preguiça, aquela melancolia, sabe aquele negócio? Você fala, você está linda. Eu estou linda, não. Ah, você está feia, não. Então, assim, se você está aqui nesse alto, de baixo, você não está louca. Eu passei por isso com 39 anos de idade. Meu marido falava, Julia, você adorava brincadeira, e agora tudo é mania de perseguição. Eu falo uma brincadeira com você, você fala, por que você está me perseguindo? A gente fica desse jeito mesmo, né, Júlia? O detalhe, né? Se falar muito, tipo assim, já chegou uma época que eu falei assim, porteiro, né? Ele falou assim, não, não, Júlia, tem uma moça ali chegando, estou com pressa. Pá, ela levou a mão. Eu falei, Jesus, eu não fiz isso. Jesus, que vergonha. Quando eu falei assim, eu falei, nunca mais eu quero lá na cara desse porteiro, que vergonha. Meu Deus do céu, eu taquei a porta na cara da pessoa porque eu estou com pressa. Assim, a menopausa é quando pinga a sua última menstruação, dali, é um evento. Você conta um ano e nunca mais vem. Aí, a Júlia fez uma pergunta assim, Júlia, eu engravido na menopausa? Na menopausa não, mas na pré você está correndo risco. É, porque, Júlia, eu tenho com 40, eu tenho filhinho de, eu tenho 42 anos e tenho um filhinho de dois, né? Que eu achava que eu era velho para isso. Já passei da idade. Pois é, não, mas nesse negócio, mês vem, mês não vem, você está lá animada com o marido, pode acontecer umas coisas aí. E aí, você podia falar para a gente essa questão do calorão? Por que que é esse calorão, Júlia? Pelo amor de Deus. Bom, segundo as médicas da minha equipe, elas dizem que é o seguinte, no nosso corpo tem um termostato, que nem assim, na nossa casa, tem a energia geral e tem o termostato. Quando cai a energia, normalmente é uma proteção para o resto dos aparelhos da casa não queimar. Então, o termostato ele meio que protege, não é assim? Isso. E quando você não tem termostato em casa, quando cai a energia, é capaz de queimar a geladeira, queimar a maquilada, queimar tudo. Então, o estrogênio é o hormônio principal do corpo da mulher. A mulher tem estrogênio, tem a testosterona e a progesterona. Mas o estrogênio é o cara, é o cara que comanda ali todas as situações. Quando a mulher está abaixando o estrogênio, o seu termostato começa a perder força e aí ele para de refrescar o seu corpo. Essa é uma explicação simples, que eu já ouvi as médicas da minha equipe falando. E aí, o que acontece? Como o estrogênio está parando de refrescar o seu corpo, e aí a temperatura vai lá em cima, é 5 graus. Daqui para cima, daquele calor, parece que a nossa cara vai explodir. E se o cabelo estiver escovado, se prepara. E depois, assim, independente da mulher, gruda. E ele vai escorregando. E quando faz... Lá no reguinho da bunda. Meu Deus! Ela não pode! Então, é a questão do estrogênio que está entrando em desequilíbrio. Aí havia uma outra pergunta em seguida. Júlia, mas não tem alguma coisa que a gente possa fazer que esse danado não diminui, que não seja tomar hormônio sintético? É o seguinte, tem algumas coisas que você pode fazer e ele vai dar uma melhorada. Você não pode comer fritura. Ai, 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 ai. Eu digo que você come fritura, ou aqui, ou naquela carne vermelha, pingando aqui, aquela picanha. Se prepare, minha amiga, que o fogo vai comer solto, não sei. Então, existe uma gama de coisas que você vai precisar fazer para se precaver. Por exemplo, a galera que é ligada a tabagismo e o termostato dispara, né? Porque aquece o corpo. Qualquer coisa que aqueça o seu corpo, o termostato não está mais lá para equilibrar. É incrível isso, né? É. É uma explicação... Não, mas é bem que ela é bem simples, mas ela faz a gente entender, porque às vezes fica nessa questão mesmo, por exemplo, quem é mais gordinha, e aí você já sente muito calor, aí chega nessa época, aquele suador assim no rosto, né? Pensei, fala, meu Deus, nem está tão quente assim. E as mulheres ficam muito preocupadas com isso. Agora, eu queria que tenha relação... Você já falou por alto um pouquinho, mas eu queria que você entrasse mais em detalhes. Porque, como eu te falei, eu vi que você malha pesado, porque eu vejo, vi nas suas redes e tudo. E aí a gente tem esse mito, e você falou já, de que a gente fica mais cansada. A gente que é mulher tem a questão da atividade da casa, tem a questão dos filhos, ainda que eles estão começando a se ajeitar, mas tem muita mulher ainda que está ali nesse dia a dia, do trabalho, enfim, junta todas as coisas. E a gente sempre deixa a academia para depois. E também porque, ah, eu vou chegar na academia, eu já estou flácida, nada vai resolver mesmo, porque a gente ouve muito isso, depois de 40 ela adianta mais, porque aí você não consegue mais emagrecer. E eu vi que você é a prova de que isso tudo é mito, aquele mito, mito, mito. E eu queria que você falasse, assim, as dicas sobre a questão de malhação, se realmente funciona, como é que funciona, quais os nossos limites, se a gente tem os limites. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência. Bom, os limites são autoimpostos. Todos autoimpostos. Quando a mulher tem muita preguiça, assim, ela precisa de uma motivação e um motivo. Motivação. Se você acredita que você chegar na academia, eu sei que eu já passei por isso. Eu usava as roupas mais largas possíveis, ficava tossendo para ninguém me dar atenção, porque era para eu ter a minha culpa de que ninguém me dá atenção, só olho para as bonitas e eu estou aqui toda cheinha e ninguém presta atenção em mim. Então, eu, na verdade, eu ia tossir, tipo, inconsciente, meio de meio que tossindo. Então, assim, se a mulher tem condição de ter um personal training, eu acho que é uma boa sacada. É uma boa sacada, sim. E essa questão de vergonha, o que faz a gente andar é o motivo. Que motivo você tem para ter uma cintura mais fina? Que motivo você tem para sair do sedentarismo? Que motivo você tem de querer se sentir sexy, gostosa, poderosa para você, para a sua autoconfiança e depois para seu esposo? Porque quando a gente faz para nós, o outro gosta. Daí a gente reforça. Mas se o outro não gostar, a gente está fazendo para nós, para a gente estar na frente do espelho e falar, gente, como eu sou bonita, se eu fosse homem, eu ia dar uns beijos para essa mulher. Você tem que pensar assim, sabe? Sim, sim. Se você não está nesse ponto, você tem que pensar, o que eu posso fazer com a minha pele? Alguma coisa caseira. O que eu posso fazer com o meu corpo para me ver a questão da celulite? Lembrando, eu entendo tudo que você possa imaginar, eu entendo, porque eu faço tudo em mim. Eu já tive muita celulite, mas depois que eu aumentei a minha massa magra, as celulites foram embora, deram tchau para mim. Então, significa que a mulher, nessa fase também, por causa do tal do estrogênio, do hormônio, a gente cai a massa magra. E aí, quando cai a massa magra, a gente aumenta a celulite e a gordura. Então, mulherada, meninas, vocês precisam fazer atividade física. Agora, cada uma vai saber o seu limite. Quando eu comecei a correr, eu andava um minuto e dava um trotinho de 30 segundos. O meu relógio estava dentro. Tem que ter paciência com você. Você não nasceu correndo, não vai começar correndo. E aí, quando você vai para a academia, você tem que falar para o professor, professor, faz uma série para mim, eu estou começando. Você fica fraca, na próxima semana, não faz outra. Me ajuda. Então, quando a gente chega com essa... Me ajuda. Todos os professores estão aí. As academias estão vazias. Não tem muita gente. Eu frequento aqui no Empanelo, o clube que eu frequento. Às vezes, o horário que eu vou, só tem eu e o professor, eu e mais 12 alunos. Então, está ali totalmente liberado. Eu acho que o que está faltando é a gente saber se de verdade a gente quer mesmo. Porque da mesma forma que eu consegui, eu ensino para as minhas alunas e eu falo nas redes sociais e você consegue. O que falta para você é você querer de verdade. Arruma um motivo aí para você. Qual é o motivo que você tem? É roupa que você quer usar? É se sentir mais bonita para você? Para o seu esposo? É para os seus filhos se orgulharem de você? É para você ter mais energia? É para fazer um concurso público? Eu não sei qual é a razão, mas é a razão que vai tirar você da inércia. Porque está tudo aqui na nossa cabeça. A gente percebe que a mulher nessa fase do climatério e da menopausa, o climatério é o todo, né? Desde quando começa a fase da pré-nestruação até a vida toda, né? Porque é o pré, durante e aí o pós-menopausa e aí sempre o climatério. Quando a gente está nessa fase, a gente tem muitas desculpas. Só que se a gente prestar bastante atenção, a gente pode colocar nossas desculpas, diminuir as desculpas e aumentar as razões. Razão pela qual você não quer ter mais celulite. Não gosta do que está vendo? Você pode mudar esse quadro. Está tudo aqui, ó. Tomada de decisão. Eu recebo cada aluna nas minhas turmas. Júlia tem seis anos. Eu malhava tanto. Eu era tão bonita. Eu tinha uma pele tão boa. as minhas pernas estão... Olha como é que eu estou. Baranguei. Eu falei, para. Para de falar barangoso. Você não barangou nada. Vai já passar. É porque a gente tem essa coisa, né, Júlia? A gente passa anos para engordar. Porque, de fato, a gente engorda mais fácil que emagrece. Mas a gente não... Ninguém ganha 30 quilos em um mês, né? Você vai aquilo gradativo. E aí a gente não tem a paixão da paciência de pensar que você vai... Para você perder esses 30 quilos, isso também vai passar. Seis meses, vai passar um ano. Que a pessoa quer ir para a academia, vai naquele... Faz tudo, chega no outro dia, não aguenta de dor. Uma questão de não entender o seu limite. E aí eu acho que você falou muito importante. Se eu tenho a razão, e a questão também da saúde, né, Júlia? É porque, assim, eu fico olhando as pessoas, assim, a gente e as mulheres, depois dos 40, sobre a questão das doenças, né? A gente acaba da diabetes, da pressão alta, que os exercícios físicos, uma boa alimentação, ela vai ajudar pela questão do bem-estar, claro, da aparência, que é importante, mas dessas questões também de qualidade de vida. Como você disse, assim, de cuidar de um filho, né? Eu, por exemplo, eu tive que mudar toda a minha vida depois que eu tive um bebê de dois anos, né? Porque como é que eu vou fazer? Eu tava com 113 quilos, acomodada na vida, né? Por exemplo, agora eu tenho um de 22, tá? Pra casar, tá? Resolvendo a vida dele. E aí, quando você se pega com um bebê, eu falei, e agora? Né? Eu não conseguia correr atrás dele, eu gritava o tempo inteiro, Miguel! Miguel! Eu falei, gente, eu não posso criar uma criança me gritando, essa criança, e eu vou fazer exercício. E aí você tem muita razão que você diz, porque aí, assim, eu tinha um motivo, eu preciso ter qualidade de vida pra cuidar do meu filho, né? Que precisa de mim, como antes não precisava. E aí, eu acho isso bem bacana. Pode demorar um pouco mais, mas a gente vê o resultado, não vê, Júlia? Sim, sim, sim. Porque, olha só. Primeira coisa é a mente, tá? Então, o meu forte mesmo é a mentalidade, e eu deixo a alimentação e a atividade física por conta do personal trainer da minha equipe, da nutrição da minha equipe. Então, eu tenho uma equipe multidisciplinar que cuida dessa parte física. O que eu faço com a mulherada, e o que eu vou falar aqui pras meninas, é muito, assim, cabeça. É a tomada de decisão. É o que você acha, é o que tá dentro de você, que você tá sorrindo. Mas você tá assim, será que eu sou boa o suficiente? Será que eu vou conseguir? Hum, acho que eu não sou capaz. Ai, já vou desistir mesmo, tô acabada mesmo, tô velha mesmo, vou cuidar dos meus netos. E aí, tá, eu sigo pra Júlia, pra mim não. Então, são essas conversas aqui na cabeça, que, na verdade, a gente tem 190 milhões de pensamentos todos os dias. E aí, 98% é negativo sobre nós mesmos. E às vezes, a gente fala assim, tô tão chateada, o homem falou que não gosta de mim. Eu falo, é? E quantas vezes você já falou que não gosta de você? Se baralou na frente do espelho, chamou de vaca, máquina de lavar, chamou de puxar de gás. Vai aqui falar isso pra você, você fica pau da vida, né? Mas você pode falar pra você, as suas células estão escutando, o seu ouvido tá ouvindo tudo que você tá falando. E aí, de tanto que você repetir, você vai acabar se achando. Então, não caralho esse discurso, não? É verdade. Tem uma pessoa, a gente tá aqui na internet, assim, por que a mulher é sempre mais preconceituosa sobre as suas próprias vontades? E é verdade, né? A gente, você falou, a gente se arruma pra outra mulher, né? A gente acha que a gente nunca vai conseguir. E o que você falou também, eu vou deixar você responder, eu só queria complementar uma coisa que eu acho que você tem toda a razão. Eu fiz uma bariátrica. E aí, emagreci muito, só que continuo na mesma luta. Se eu não continuar exercício, se eu não fizer minhas alimentações regradas, eu tenho que mudar toda uma qualidade de vida. E foi o que você falou, e eu digo muito isso, eu falei, gente, a gente opera o estômago, não opera a mente. Se aqui não mudar, porque eu continuo com aquela mesma vontade de comer o doce do planeta Terra, meu amor, entrar naquele, no filme da Casa de Chocolate. Mas eu tenho que mudar aqui, porque eu sei onde me levou tanto doce, eu sei que o doce é o pior dos alimentos, assim, pra mulher. E eu acho que esse é o trabalho importante. E eu queria que você me respondesse sobre a questão dos conceitos, mas eu queria que, depois disso, você me falasse também sobre como é que funciona esse teu trabalho, né? Você está falando que eu tenho uma pessoa de equipe, então, ah, eu estou querendo mudar a minha vida. Eu queria que, depois que você respondesse dessa questão do preconceito contra a mulher, que você explicasse um pouquinho como é que funciona toda essa dinâmica do seu trabalho. Bom, qual é a pergunta sobre o preconceito? A pergunta é, porque por que as mulheres têm preconceito? Assim, a gente tem com a gente mesmo, né? Começa da gente. A gente se preocupa com o que a outra mulher diz, a gente estava falando isso até com o Jansen hoje. Por exemplo, um homem chega e fala assim, nossa, está linda, Júlia. Aí, tá bom. Aí, chega uma mulher e fala assim, nossa, mas esse teu cabelo não ficou legal. A gente surta no que a mulher falou e não no que o homem falou. A gente tem muito disso. Como é que você relaciona isso? Por que que é isso? Bom, é o seguinte, a natureza feminina é muito de competição. Meu marido tinha uma fábrica, ele falou assim, Júlia, olha só, as melhores pessoas para vender produto é mulher. quando você monta um time de mulher e você vai dar um prêmio, você não tem noção como as vendas vão aumentar, porque elas entram em competição para provar quem é, quem vai levar aquele prêmio. Pode ser qualquer coisa, mas a mulher quer levar melhor. Então, eu acredito que isso está muito lá nos, lá nos nossos ancestrais. mas quando a gente está com a autoestima baixa, qualquer fisgada vai ofender a nossa alma. Do tipo, você chega no trabalho e aí seu chefe teve problemas com a esposa, teve problemas com os filhos e você dá bom dia e ele está de cabeça baixa e fala bom dia, mas tadinho, ele está lá pensando como ele vai render a situação. Você já fala, já viu amiga? Tá me ligando comigo, ó, nem me olhou. Mas, entendeu? Então, tudo isso é coisa que a gente precisa se resolver e entender que nós pensamos em nós 98% do nosso dia. A gente não está pensando no outro. O dia que você entender isso, que nós pensamos em nós mesmas e no nosso problema que a gente vai resolver ou naquilo que a gente precisa resolver ou naquilo que passou precisa resolver, a gente não está pensando no outro. O dia inteiro, ó, me desmita se eu não estou falando a verdade. Hoje, o dia inteiro, eu pensei em mim. Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Eu estou pensando em mim o dia inteiro. A gente não está pensando em outra coisa. Agora, quando você diz, o que será que o fulano falou de mim? Por que será que eu estou me sentindo ofendida? Toda vida que a gente se sentiu ofendida com alguma coisa, eu acho justo você conversar com a pessoa. Fulano, isso e isso aconteceu. Tem alguma coisa a ver comigo? Tem que ser sincera, porque na Bíblia fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, né? A gente não pode dormir com essa mágoa no coração. Eu ensino para as minhas alunas que todos os dias, antes de você dormir, você tem que esvaziar o seu coração. Porque quando a gente não esvazia o nosso coração, a gente vai dormir com aquela conversa interna, aquela chateação, aquela angústia. e quando a gente dorme angustiada, no dia seguinte, ele está intensificado. Você ficou a noite inteira, você mandou para o seu subconsciente uma informação que você não queria. E ele entende que é aquilo que você quer. E aí ele vai aumentar. E quando a gente está na fase dos 40 a mais, por incrível que pareça, se você era uma pessoa sensível, você vai ficar mais sensível. Se você era uma pessoa irritada, você vai ficar mais irritada. Se você já tinha tendência a ter uma depressãozinha, vai intensificar. Então, tudo que você tinha em uma certa quantidade, vai intensificar. Então, é isso que acontece. Mas quando a gente se conhece o suficiente, você pode dar um stop nisso. Isso, bacana. É verdade. Eu concordo plenamente com tudo que você falou. Eu acho que é muito disso mesmo. Quando a pessoa vai procurar análise, a gente acaba recorrendo. Eu brinquei hoje que a gente teve no programa e aí 80% das coisas que se perguntam é muito a questão ligada à autoestima. Quando a mulher não se ama, não se gosta, e aí entra mais até na questão da saúde mental, quando a gente fala de autoestima. Se ela não estiver legal, você vai procrastinar. Se ela não estiver legal, você vai se anular. Infelizmente, na Júlia, as pessoas confundem muito de que autoestima é. Ah, eu passei um batom, passei um lápis, minha autoestima está no alto. Isso não tem absolutamente a ver. porque você pode estar... Não está legal naquele dia, se você se conhece, você diz, ah, hoje eu não estou legal, porque tem dia que a gente não está legal. Mas eu sei que, assim, mas amanhã eu vou estar bem. E aí eu concordo plenamente com tudo que você falou. E aí eu queria que você falasse então para a gente como é que funciona esse teu trabalho. Porque eu estou vendo que você falou, ah, eu tenho uma equipe. E aí, uma mulher quando chega lá na Júlia, como é que funciona isso? Bom, o que acontece? A gente tem aí a minha mentoria, que foi lançada na semana passada, a gente até abriu só 20 vagas, porque eu sou muito intensa. Eu gosto muito... É o seguinte, a minha... Hoje, a minha missão de vida é transformar. Eu não estou buscando quantidade. Eu estou buscando pessoas que querem ser transformadas. Então, a gente trabalha muito a mentalidade. E durante esses encontros, a gente usa ferramentas do tipo, qual o seu melhor canal de comunicação? Todas nós, já tivemos alguém na nossa família que a gente fala, fala, fala com uma pessoa, ela não escuta. Mas se você sentar na frente dela e segurar aqui no braço e falar olhando para ela, muda totalmente. Então, a gente descobre qual é o seu melhor canal de comunicação, como você gostaria de ser amada pelo outro, como que o outro, que você também pode descobrir, porque eu peço essa mesma ferramenta, eu dou para ela fazer com todo mundo da casa, para ela descobrir como que o outro recebe mais amor, se é pelo serviço prestado, se é pelo toque físico, porque esse amor não está no amor marido e mulher, esse amor está como você gostaria, do tipo, você está aí na sua casa e você chega, e aí o seu esposo fala assim, a pia está cheia de pratos. Se você for aquela pessoa que gosta de serviço prestado, ele fala assim, meu amor, é o seguinte, depois você toma o banho, eu vou esvaziar a pia para você. Vale muito mais se ele chegasse para você e falasse assim, amor, você está cansada? Deixa eu tirar a massagem do seu pé. Se você for a pessoa de toque físico, você vai preferir a massagem, mas se você for aquela pessoa que prefere serviço prestado, você vai amar a atitude dele de ter desvaziada a pia para você. Mas se você for aquela pessoa que não é nem um nem outro, você vai preferir que ele chegasse, amor, está tudo muito bagunçado, aqui uma rosa para você. Então, são essas coisas que eu ensino a mulher a se conhecer, porque na verdade, a gente não chega em lugar nenhum com uma nó de instrução, né? Os filhos são diferentes, falam, meu Deus, como é que uma criança do mesmo pai, da mesma mãe e é tão diferente do outro? Então, quando você descobre como você funciona, aí tudo fica bem. Quando você descobre eu funciono desse jeito e é desse jeito, então, durante a mentoria, eu ensino todos os caminhos que você precisa para você se conhecer. Quando você se conhece melhor, e aí tudo fica maravilhoso. na minha equipe tem nutricionista, tem o nosso personal fitness que faz a mentoria para ensinar os exercícios online, porque como o exercício é online, então eu preciso saber qual é a posição certa, como pega e tal, como é que faz o agachamento. A gente tem aí a dermatologista, tem a fisioterapeuta pélvica, inclusive hoje eu visitei ela, está lá no meu stories, né? A gente vai lá e fala assim, Júlia, você malha os braços, você é forte, malha as pernas, mas tem um lugar que você tem que treinar. Eu falei, ai meu Deus, já treino meu marido. Não, não é isso não. Tem que saber se a musculatura de lá está boa. Tem que saber se a cor está saudável. Eu falei, ai meu Deus do céu. Então, assim, são essas coisas e uma coisa super interessante que ela falou para mim é que a mulher, ela precisa se masturbar. Ai meu Deus do céu. É, é verdade. porque a gente perde a lubrificação, a gente vai diminuindo a lubrificação e vai perdendo a vontade de estar com o companheiro. Se ele for muito carinhoso, tudo bem, mas às vezes ele não é tão carinhoso assim e a gente tem que usar de criatividade para as coisas funcionarem. E aí, durante esse processo, a gente precisa manter, segundo a fisioterapeuta pélvica, essa área hidratada, que quanto mais hidratada ela está, maior é a sua lubrificação, o que não tem nada mais terrível de você ficar contando, pelo amor de Deus, termina, o nome de Deus, não tem coisa, acaba logo, gente, a ricórdia. É verdade, a gente não tem como fingir, né, tipo, é mais difícil, né. O tardeiro doendo só desunha. Então, a gente tem aí quatro aulas com a com a com a fisioterapeuta pélvica, na verdade é o seguinte, a mulherada contrata a minha mentoria e elas ganham o curso inteiro, um curso com mais de 30 aulas, chamada domínio a menopausa. Só comigo, são 21 aulas de mentalidade, mais as quatro, assim, olho no olho. E tem aí alquimista alimentar, uma seleção de alimentos top das galáxias, tem a dermatologista, tem aí a popuarismo, né, antigamente eu achava que popuarismo e fisioterapia pélvica era a mesma coisa, não é. Então, a gente está aí com essa equipe aí gigante, trabalhando, todo mundo em função de um único objetivo, chegar na mulher 40 a mais e dar uma sacudida, dar um equilibrado aí, porque nessa fase a gente precisa de tantos profissionais e olha, se for pagar um por um, sai muito caro. É verdade. Só uma nutricionista, R$300, R$400 da consulta, fisioterapia pélvica, mais ou menos a mesma coisa, e daí você vai pagar, vai contratar um personal, lá vai outra grana, você vai a dermatologista pra arrumar, pra... Quando as minhas alunas usam e fazem exatamente o que tem que ser feito, a pele delas fica uma seda. Você já viu lá, lá no Instagram? Elas fazem os vídeos, elas contam como elas estavam, aquelas coisas todas. É realmente uma delícia. Eu sou muito feliz com aquilo que eu faço hoje. Hoje, pra mim, é uma missão de vida. Eu escolhi fazer esse processo como analista comportamental, porque quando eu entrei nessa fase do clima, até a menopausa, eu chorei tanto, eu sofri tanto, eu não sabia nem pé nem cabeça como começar. E graças a Deus, viajando pelo mundo, estudando, parava em bibliotecas públicas como a África do Sul, Austrália, na época eu não falava inglês, e meu marido ficava do meu lado ali, sabe? É muito importante, uma dica de ouro pra vocês, não esconda do seu parceiro, conte pra ele que você tá assim, e como é que você quer que ele te entenda, se nem você tá se entendendo, nem você sabe o que tá acontecendo, o poetaduco, ele também não sabe o que tá acontecendo. Então, você tem que conversar com ele, que você tá numa fase diferente, e vocês dois, vocês precisam se unir, porque eu quase perdi meu esposo nesse negócio, eu tive que me unir com ele, e fiquei uns 5, 6 anos da minha vida estudando, eu, como eu não sabia por onde começar, eu descobri tudo, sobre alimento, sobre comportamento, fiz formação de coach nos Estados Unidos com o Tony Robbins, fiz mais outra formação pelo IDC, e aí tudo que eu pego eu faço bem feito, porque nessa fase a gente tem mania de pegar as coisas, começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, e fica tudo muito ruim. Então, meninas, já que você abriu aqui esse canal pra mim, eu posso falar minha querida? Claro, tudo, eu ia te pedir fala, pode falar sim. Então, tem aí o Instagram com muitas dicas, muito conteúdo. Muitas mesmo, muito. Não, assim, deixa eu cortar rapidinho, é inspirador, sabe, você ver, porque ela faz os exercícios, e ela põe um monte de textos, e assim, é uma coisa, assim, de você, tanto que quando eu vi a questão da entrevistada, que eu fui ler, eu falei, nossa, vai render muito, porque é um universo de informação, e a gente fica muito perdida com isso, né, Júlia? Até como você disse, eu vou pagar a questão da menopausa, a pós e 40, ele é um universo de coisas, né? Que tudo muda. Não é uma coisa, ah, você vai lá e procura uma coisa, é a questão, porque você falou da alimentação, é a questão da pele, da educação física, é a questão da mente pra comandar todas essas outras atividades. Então, a Júlia vai passar os contatos, depois a gente também vai deixar, lá no site do Mulher Integral, mas assim, vale a pena, pelo menos, pra conhecer, sabe? Saber mais, porque hoje a gente só tá com uma horinha, e a Júlia tem tanto conteúdo, que não dá, tanto que a gente tava conversando, quanto tempo a Júlia vai ter o programa inteiro, porque o assunto é muito empolgante, é muito importante, né? Eu vi que até a Cláudia Raia fez uma live sobre menopausa, e assim, estourou de publicação, porque aí você viu quanto a mulher não tem informação sobre esse assunto. E aí a gente pegar uma especialista, ter uma hora, né, de graça, assim, ela se doando, porque a gente tá vendo a Júlia se doar com toda a informação, a gente vê que não ela tá segurando nenhuma informação, vai lá, curte, compartilha, comenta, fala pras suas amigas, porque eu acho que a Júlia é uma mulher que a gente deve sim seguir. Ah, Jânia, hoje eu não tô podendo fazer a mentoria dela. Hoje você não pode, amanhã você pode. mas as redes sociais dela também já vale um trabalho, porque é muito rico em informação. Fala pra gente, Júlia. É, arroba domine a menopausa. Ou você, se você não achar o arroba domine a menopausa, você coloca hashtag Júlia Cress. Você vai me achar, com certeza. E assim, lá tem desde o prato, né, tem desde o prato até a mentalidade, depoimento de sucesso. Se você não tem Instagram, tem o YouTube. Eu tenho um canal aí com mais de 300 vídeos. A gente fala sobre tudo que você possa imaginar. Tem vídeos aí, eu e a nutricionista falando, tem aulas com personal training. Tem uma infinidade de informações que você pode degustar essa informação, pode compartilhar nos grupos da família. A coisa mais importante é você entender que é uma fase que não vai passar, tá? Se você não se cuidar, é de ladeira abaixo. Então, é melhor a gente frear agora e começar pouco a pouquinho dentro do seu limite e você começa. Começa, o mais importante é você pegar a informação e colocar em prática. Não seja só mais um print dentro do seu telefone. Me segue sempre nos stories. Os stories é a minha vida real. Eu que é a minha cachorra, eu na academia, eu caminhando, eu abraçando. Então, a minha vida é real. Tudo certo. E é muito fácil, porque assim que eu peguei o nome, eu só coloquei Júlia Caressa e já apareceu mesmo as redes sociais, apareceu a questão do YouTube. Então, não é uma coisa difícil de você achar, até porque aqui no link também já tem o nome dela o tempo inteiro na entrevista. Até porque eu acho que domine a menopausa já é o que a gente pensa assim. Eu preciso tanto dominar isso. Ele colocou aqui para a gente, arroba, domine a menopausa. Eu acho que não é nada de confuso, é muito simples, eu preciso disso. Mas está com dúvida também, joga Júlia Caressa. Eu adorei falar esse nome, Júlia Caressa. É poderosa só em falar. Eu acho que vale, agora é brincadeira, mas vale muito a pena, porque é um conteúdo assim, muito esclarecedor num tempo de que a gente fica muito confusa, porque aí, porque a gente não se percebe, né, Júlia? Eu tenho um livro que eu gosto muito de falar com as minhas pacientes, que chama Síndrome da Cinderela. porque a gente, e aí foi muito o que você falou, a gente é criado no universo que a gente quer um príncipe de cavalo branco, né, de farda branca, que ele faça todas as coisas, mas aí foi, e foi assim, muito produtivo o que você disse. Mas a pessoa, de repente, nem gosta de cavalo, deteste a farda branca, né, e aí se frustra, porque você consegue aquilo, mas não é aquilo que você quer. E aí começam os problemas no relacionamento, da falta de comunicação, porque aí, perfeito o que você disse, eu preciso dizer pra você, olha, eu estou passando por isso, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né, os estudos de Freud começaram nas mulheres porque não tinham a questão da sexualidade resolvida, e eles chamavam elas de neurótica, porque não tinha prazer. Se você não tem prazer sexual, por incrível que pareça, mexe com o seu corpo inteiro, mexe com a sua cabeça, mexe com o seu fisiológico, né, e aí a gente fala, às vezes, ai, que horror, tá falando da questão de comparismo, cara, isso é maravilhoso ter isso no seu curso, porque isso as mulheres precisam, né, se entender também sobre a questão da sua sexualidade. Então, eu, assim, eu vou continuar seguindo lá, quero daqui a um tempo a gente voltar a conversar, porque eu acho muito rico, e aí aquela, ah, mas eu não estou nos 40, meu amor, você vai chegar, se você não morrer, você vai chegar. Prevenção, melhor você que não morrer. Exatamente. E aí eu queria que a gente, infelizmente, a gente já está terminando, viu como foi rápido, foi bom, foi muito gostoso, é muito conteúdo, mas eu queria que você terminasse, a mensagem que você quiser deixar para os nossos, quem está nos ouvindo, quem está aqui se alimentando desse conteúdo maravilhoso, da pessoa muito simpática que você é, Júlia. Muito obrigada. Bom, eu tenho uma dica muito legal, mulherada, vou falar, vou direto, vou direto no ponto G de vocês agora. Essa história história de você dormir de calcinha furada, de calcinha manchada, você vai para encontrar com seu esposo no quarto, de qualquer jeito, com aquelas camisas largas, dica, para você se tornar uma mulher atraente, você vai deixar a sua calcinha mais linda no banheiro, o seu roupão mais lindo, o seu sapatinho de salto, então a partir de hoje você vai andar como você namorava com seu marido, não importa se ele está te olhando, mas você tem que estar se sentindo a pessoa, não importa quantos quilos você tenha, isso é o menos importante, o mais importante é você colocar aquela calcinha, aquela lingerie e você vai, você vai perceber como ele vai dizer assim, mulher, você está louca, o que aconteceu? Eu simplesmente vi lá uma mulher lá falando que era assim, sempre assim, sempre assim, sempre assim, e me tirou lá de cima de mim porque hoje não. Então, então menina, vamos se cuidar, tá? A nossa autoestima tá? O nosso, a nossa energia feminina, não vou até levantar, a nossa energia feminina, ela é aqui, nessa região aqui, ó. Então, o que que acontece? Quando essa região aqui não está boa, nada fica bom, nem no trabalho, nem com os filhos, nem com a gente, então vamos fazer uma esfoliação de açúcar, ficamos lindas, passando aquele óleo de coco no corpo, o mesmo que você cozinha, fica tranquilo, não vai gastar mais dinheiro não, tá? E aí passa tudo, coloca aquela lingerie, tá bonitinha, mas nada de furado, nada de mochadelo sanitário, e vai dormir linda, tá? A autoestima começa, a gente tem que ver. Então, se sentiu bonita, gol, mulherada. Quero vocês todas lindas e maravilhosas, e olha só, é aqui, tá tudo aqui, tomou a decisão certa? Partiu, faz agora, hoje ainda, tá bom? Isso mesmo, todo mundo que terminou a live, vamos todo mundo correr para as redes sociais da Júlia, vamos curtir, vamos seguir, porque os conteúdos, é novo todo dia, naquela coisa estática que fica, a Júlia tá sempre com muita novidade lá, então, eu vou dar a dica, sai daqui, entra lá, domina a sua mente, ou domina a menopausa, e, Júlia Cresce, tá na dúvida, Júlia Cresce, entra lá, que eu acho que a gente já, já vai ficar dica de mulher, integral, imagina, gente que agradece muito, a sua generosidade, de vir, se abrir, trazer para a gente, essas dicas de ouro, que realmente, é, foi uma hora de mentoria ali, que a gente sugou bastante, o Jansen, você tem uma ideia? Não apareceu, Júlia, o Jansen, entra, faz piadas, Jansen, o Jansen faz gracinha, com as minhas entrevistas, ele faz, faz gracinha, com as minhas entrevistas, hoje, eu estava até com a minha frente, será que o Jansen caiu, largou a gente aqui? Está perplexo, Jansen? Está, querido? Perplexo, perplexo. Bota para a sua mulher ver, depois, ela vai gostar. Muito obrigada, pela oportunidade, muito tempo com você. Pode deixar, a gente vai marcar outras vezes, com certeza, Júlia. Muito obrigada, né? É, boa ideia, vamos marcar com ela na rádio. Vamos ver se a gente marca, você vai gostar. E aí, semana que vem, gente, a gente vai falar, a gente vai trazer uma especialista, ela criou um tipo de meditação especial, e eu achei muito interessante, porque a gente, às vezes, tem esse tabu, tipo, ah, que meditar, você ficar ali, e ela criou um método sobre a questão do poder da mente, junto com a física quântica, que vai nos falar sobre o poder na meditação, ela vai dar umas dicas sobre o método que ela criou, então, a gente aprendeu hoje, ser poderosa, aos 40 e depois deles, isso mesmo, olha isso aí. E na semana que vem, a gente vai dar uma acalmada, né? Tudo que a gente usou hoje, vai equilibrar, que é isso que a gente vai chegar, muito obrigada, terminando mais uma mulher integral, hoje com uma figura maravilhosa, e Johnson, estou perplexa com você, me abandonada. Um pedidinho, só para poder observar, vai e abrir tudo com a Júlia, obrigado, Júlia, obrigado, Diane, e até a semana que vem. Até a semana que vem. tem como mais um Mulher Integral. Um beijo para todos, até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo, boa noite.